O Aliexpress disse que se o projeto for aprovado, a importação mais cara do mundo vai ser no Brasil. Vai ser uma das importações mais caras que existe no mundo todo. Importados terão maior taxa do mundo de 92% com mudança na tributação, diz Aliexpress. Segundo a empresa, a mudança terá impacto principalmente na população mais pobre que usa a plataforma de e-commerce internacional para acessar uma rica variedade de bens e preços acessíveis. Galera, a preços acessíveis. Galera, é importante lembrar que a maioria das pessoas que compra no site, no site chineses, como pessoa física, é comprador usuário, usuário, comprador usuário. Pessoas que têm menos poder aquisitivo, porque tem produtos lá bem baratos e a gente sabe que vai afetar mais quem sai mais os pobres. Se a gente for ver, se a gente for olhar nessa questão, daqui a pouco eu continuo lá a matéria. Se a gente for olhar nessa questão, então, as pessoas que compram nesse site é as pessoas com poder aquisitivo menor. Então, as pessoas que têm poder aquisitivo não vão ficar comprando nesse site, esperando chegar aquela paciência. Não, vai lá direto onde ele quer e compra. Se tiver, ele viaja, compra. Quando ele vai nos Estados Unidos, quando ele vai em outros países, ele compra o que ele tem que comprar. Não paga o imposto igual eles querem colocar em cima dessas compras de abaixo de 50 dólares. Cara, é uma facada nos menos favorecidos. Vamos continuar aqui a matéria. O AliExpress afirma que, caso o programa Mover seja aprovado com o texto que inclui a taxação de produtos importados por plataformas digitais, os itens serão taxados em 92%, a maior taxa praticada em todo o mundo. A empresa se refere ao projeto de lei de deputado Atila Lira, cujo texto cria o programa Mobilidade Verde Inovação Mover e pede isonomia tributária entre a taxação sobre produtos brasileiros e os importados. Olha só, aqui é parte da matéria. Vamos falar aqui mais um pouco. A mudança terá grande impacto, principalmente na população mais pobre, que utiliza as plataformas de e-commerce internacional para acessar uma rica variedade de bens preços acessíveis. A chinesa argumenta ainda que há alteração, porém, nada altera a isenção para viagens internacionais. Como eu falei para vocês, não vai afetar pessoas de poder aquisitivo, porque eles viajam e não vai ter cobrança em nada disso, né? Tipo, ele pode comprar lá 5 mil reais de coisa e não vai ter taxa nenhuma. E você comprar 50 dólares, 250 reais, você já vai ter uma taxa aí, na verdade, que eles querem colocar aí abaixo de 50 dólares. Então, qualquer valor já vai para o valor mínimo. O que permite que você viaje para fora do Brasil, para fora do país, compre uma variedade de produtos isentos de qualquer imposto, o valor total de 5 mil a cada 30 dias. Ó, a cada 30 dias. E já renova o valor. Se você for no Paraguai e comprar lá, você vai ter essa cota aqui igualzinha. A empresa cita que entre fevereiro e março deste ano, o programa Remessa Conforme arrecadou 243% mais do que em 2023. criado em agosto, a iniciativa da Receita Federal visa intensificar as fiscalizações e garantir a tributação de bens internacionais que chegam ao país. O Remessa Conforme isenta de imposto importações, compras internacionais abaixo de 50 dólares, feitas por pessoas físicas no Brasil e enviadas por pessoas jurídicas no exterior. Para isso, as empresas precisam se cadastrar na Receita, em uma espécie de plano de conformidade que regularizou essas transações. Assim como fez desde o início do debate sobre a taxação dos produtos importados, o Aliexpress permanece disponível a colaborar com o governo brasileiro e outros setores envolvidos para trabalharem juntos. Levando em consideração quem mais importa, quem mais importa, o consumidor brasileiro. Entende-se que o debate sobre a tributação de compras internacionais necessita de uma discussão mais profunda. Ouvindo todos os lados envolvidos, afirma a companhia. Galera, isso daqui é real. O que está acontecendo é real. Não tem como a gente dizer que não é real o que está acontecendo, né? Porque você vê aqui que várias matérias estão dizendo a mesma coisa. E quem vai ser afetado nisso é nós, os mais pobres. Aquele que tem menos poder aquisitivo. Só você entender que você tem dinheiro. Você viajar para outro país. Você pode comprar até 5 mil reais. A cada mês é renovado. E se você viajar sempre? Ah, Wesley, mas estou gastando isso. Não importa, mas você vai comprar sem imposto nenhum. A mesma cota de viagem era para ser a mesma cota de você, pessoa física, comprando em um site estrangeiro. Para chegar aqui no Brasil. A gente não está dizendo, ah, tira os impostos. Está dizendo que é uma taxa justa. Uma taxa justa. Agora sim, por exemplo, eu importei aqui, só para vocês entenderem. Uma camisa, uma camisa, 8 dólares declarado. Galera, só para vocês entenderem. 8 dólares declarado da camisa. Só tinha 8 dólares declarado. Deu 41 reais. Mais 5 reais de frete, 46. Aí eles colocaram imposto de importação, 60%. 27 reais. Menos mal. Aí vem o ICMS em cima de um valor que não existe. Não existe um valor. Ó, eles colocaram o ICMS, os 17%, que não é 17%, sim 20%, em cima de uma compra baseada... A base de cálculo da compra foi 89 reais. Sendo que a compra, mesmo com o imposto de 60%, não dá 89 reais. Dá 70 reais e alguma coisa. E eles colocaram a base de ICMS, 20%, em cima de 89 reais. Então, dando aí 15 reais ICMS. Dando 15 reais de ICMS e aí pagando. Juntando 42 reais de imposto. Tipo, eu paguei 41 reais na compra e tive que pagar 42 a mais. Resumindo, esses 42 reais vai para o governo e os 41 reais que eu paguei na camisa. Tipo, 2, eu paguei uma camisa para o governo mais cara. Ó, entenda. Eu paguei uma camisa para o governo mais cara. Cara, isso é um roubo. Isso não existe. Isso daí só existe aqui mesmo. Então, só para vocês entenderem que é uma prática, queira ou que não queira, abusiva. E se colocar aí, se esse projeto for aprovado junto com o Mover, com o projeto Mover, você vai ter que pagar 92% de taxa. E olha lá, se não for 100% de taxa, vai ficar quase inviável comprar no AliExpress. Mas, para quem importa como empresa, não vai mudar nada, absolutamente nada, porque a empresa já paga seus impostos e ele pega em contênio, é diferente. Então, a gente está falando aqui de pessoas que compram um produto, dois produtos ou cinco produtos de diferentes modelos para usar, se utilizar, né? Então, é isso daí que entra na questão. Então, se você acha certo ou não, deixa nos comentários aí se está certo ou não. Ainda tem gente que vem dizendo que é bom. A taxa é boa, né? A taxa é boa. Mas, é isso daí, galera, que eu vim trazer hoje para vocês essa notícia aí. E também, a gente desabafar um pouco aqui, né? Uma revolta que gera isso aí. Mas, os comentários é com vocês. Não esquece de compartilhar o vídeo, deixar esse like maroto. Se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal. E tamo junto. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL